O Brasil registrou quase 13.500 focos de incêndios na Amazônia no primeiro semestre. Este é o pior número em duas décadas e corresponde a um aumento de 61% em relação ao ano passado. Já no Pantanal, as queimadas registradas ontem, 1º de julho, se aproximaram do total contabilizado em todo mês no ano passado. Bom, Pioto, de acordo com dados do Sistema Queimada, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 110 pontos de fogo registrados neste ano ante 126 em julho de 2023. Recentemente, a ministra Marina Silva culpou a mudança climática em relação ao Pantanal. Bom, também a seca, o efeito é o ninho e tudo mais. Não, não dá para colocar a culpa nisso. Não só nisso. Até porque, vamos lá, as mudanças climáticas, vamos tomar pelo valor de face da explicação da ministra e dos governistas? Tá, então eu preciso aumentar a minha fiscalização, aumentar as minhas equipes de contenção de fogo. Ah, teremos seca, a seca já é conhecida. Bom, então eu preciso aumentar as minhas equipes de contenção, as minhas equipes especializadas em apagar fogo. Puxa, estamos no inverno, o inverno é mais seco no Brasil. Ah, então eu preciso aumentar as equipes, aumentar as minhas equipes de contenção para apagar o fogo. O governo fez isso? É simples. Não fez, e se não fez, aliás, como dissemos aqui recentemente, reduziu o dinheiro, inclusive. Reduziu o tamanho da fatia de recursos que era justamente para esse tipo de atuação. Qual é exatamente a atuação do ministério? Quando é que vão assumir a culpa? E o pessoal do mundo todo preocupado com a Amazônia, os de Hollywood, a como se chama outra menina, a Greta, ou mesmo aqui os artistas, vão de novo ficar silentes, ou vão dizer que, ah, eu não sabia disso. Não. A hipocrisia, ela tem perna curta, né? Chega uma hora que fica tão escancarada. Fato é que nós estamos com a Amazônia ardendo em chamas, o Pantanal ardendo em chamas, e um governo sem nenhuma condição de combater a situação. É mais ou menos como o problema fiscal, que vai reduzir ainda mais a capacidade do governo de alocar recursos, isso em economia chama-se gasto discricionário. Você vai lá, pega o que sobra do orçamento e impõe numa área que você acha que precisa mais. Da situação que o governo gasta, gasta, gasta cada vez mais, vai faltar dinheiro, inclusive, para essas ações. Já está faltando, por falta, obviamente, neste momento, de escolha. Escolha errada que foi feita lá atrás. Agora vai faltar dinheiro mesmo. E o Lula acha que todos os outros são o quê? Qual foi o adjetivo que ele usou? Cretinos. Todos somos cretinos. Muito bem, presidente. O que o senhor acha de um presidente que, depois de quase dois anos, um ano e meio, pelo menos já, um ano e meio no poder, consegue repetir e pior tudo o que você acusava no antecessor? Aliás, sem nenhum sinal de melhora. Muito bem. Silvio, deixa eu repetir aqui o número. São quase 13.500 focos de incêndio na Amazônia nesse primeiro semestre de 2024. O pior número em duas décadas e corresponde a um aumento de 61% em comparação com o ano passado. O Pantanal também. A situação é trágica, é bastante preocupante. Paulo, o principal problema desse governo do PT e da esquerda como um todo é que as bandeiras que foram hasteadas na campanha para supostamente justificar a volta, a mudança de governo, a volta do PT ao poder, elas foram rasgadas muito rapidamente, elas desapareceram. A bandeira ambiental é uma delas. A Amazônia, nesse cenário que você traça. E o Pantanal, idem, o Cerrado. Ou seja, a ministra Marina Silva está exposta. A esquerda está exposta. A questão indígena, idem, a primeira agenda do Lula, depois de eleito, em janeiro de 23, foi ir à terra Yanomami. E eles colocaram lá um cocar e fizeram toda uma cena, filmaram, fotografaram e indicaram que estavam diante de um momento crucial para o fim do genocídio Yanomami. E o que aconteceu foi que o ano terminou e os números pioraram. Os números de desmatamento e queimadas agora são maiores. Outros números, a mesma coisa, sempre na agenda ideológica. Então, como será que eles vão fazer campanha em 2026? Qual é a bandeira que eles vão hastear? Porque as que eles pregavam, eles mesmos, não deram conta. Então, é hipocrisia. Sim, sumiram todos os artistas, tanto artistas aqui brasileiros, quanto aqueles que usam o Brasil para fazer proselitismo. Tem lá o Hulk, o Marco Falo, o Leonardo DiCaprio. A agenda de Hollywood é enorme. Mas e agora? O que é que eles vão dizer para tentar seguir em eleições a partir de agora? Porque aquela agenda, eles não só não deram conta, como eles estão entregando resultados, um ano e sete meses depois, piores.